Circuito Triângulo Mineiro, nós estamos em Prata, Próximos a Uberlândia, Minas Gerais, você sabia que no Brasil existem 12 municípios com Prata no nome? Sabia ou não sabia? Comente aí, você conhece o município que tem a Prata no nome? Sim ou não? Maybe, talvez, 28 mil e... Rapaz, olha o tamanho da altura dessa igreja aí. Eita ferro! 28 mil e... 400 pessoas, mais ou menos, do município. O IBGE, no último censo, cravou 28.342, mas espero que tenha nascido mais gente do que tenha falecido, né? 1840, repita, repito, 1840, se chamava Carmo de Morrinhos. Esse nome Carmo de Morrinhos é porque aqui tem... Bom, na época avistava-se dois morrinhos, não que os morrinhos tenham desaparecido, mas como agora tem muita construção, não sei se é fácil localizar os dois morrinhos. E Carmo, porque o sujeito que aqui chegou e deu início ao povoado, ele era devoto de Nossa Senhora do Carmo. Então ficou Carmo de Morrinhos. E 1854, que vai assumir o nome que persiste até hoje, que é Prata, por conta do Rio da Prata. Aqui passa o Rio do Peixe e passa o Piracanjuba. No encontro do Peixe com o Piracanjuba, nasce aí o Prata. É interessante que a divisa com o Uberlândia, com o município de Uberlândia, é o rio, um outro rio, um quarto rio, que é o Tijuco. São rios importantes aqui na região. E o Prata, pelo que eu apurei, tem mais de 200 quilômetros. Se eu não estou enganado, 215 quilômetros de extensão do Rio da Prata. É isso aí. Do Circuito Triângulo Mineiro, o Trilha Leges agradece a tua visita ao nosso canal. Se não é inscrito, o momento é esse. Deixe um like e ficaremos felizes, felizes, contentes e satisfeitos. Amanhã, outro vídeo. Tchau.